Me escute bem, minha pequena Vasilissa. Eu te dou essa boneca. Ela é encantada. Sinto muito, querida. Mas agora não vou me preocupar, pois sei que você está em boas mãos. Vasilissa vai fazer suas tarefas. Ueli, sumeta, imbecil! Não tenho mais um minuto de sossego. Um dia elas vão ter o que merecem. Amanhã iremos passar uns dias numa cabana que eu possuo. Ah não! Não temos mais fogo. Você tem que ir! Anda, vai pra casa da bruxa! Agora! Ahahahahahah! É uma longa história. Gostaria muito de ouvi-la, bela vacilícia. Gostaria muito de ouvi-la.